É tenso na região da Providência, tá? Quase mil alunos estão sem aula e a segurança, é claro, depois disso foi reforçada. A gente foi lá hoje de novo. Pode rodar, Dani. No dia seguinte ao confronto que deixou um policial e cinco suspeitos mortos, policiamento reforçado em toda a região da Providência. Policiais do POP realizaram uma operação em busca de traficantes, mas até o momento ninguém foi preso. As escolas da comunidade não funcionaram. Não tem escola, não tem creche, não tem nada. Nós estamos na rua Barão da Gamboa, que corta a comunidade da Providência e hoje a movimentação é muito reduzida aqui nas ruas. A gente vê pouca gente, nenhum carro passando. As marcas do confronto de ontem estão por todos os lados. Nesse tapume aqui, por exemplo, a gente consegue ver, olha, as marcas dos tiros que foram disparados ontem, mais esse tiroteio entre policiais e traficantes de drogas na comunidade. O clima é de medo por aqui e em função disso o comércio, inclusive, fechou as portas. A lembrança dos momentos de terror não sai da cabeça dos moradores. Foi muito tiro. E as crianças, as crianças tudo na rua, tudo desesperado. Tinha mais de... Muita criança, muita criança mesmo, entendeu? O tiro chegou pegado no meu comércio, furou a parede. No Instituto Médico Legal, familiares dos suspeitos mortos dividiam o mesmo espaço com a família do policial militar André Luiz Nonato, assassinado numa emboscada feita por bandidos. O corpo do sargento André Luiz Nonato permanece aqui no Instituto Médico Legal e o enterro deve ser realizado às duas horas da tarde no cemitério de Xerém. Ele tinha 40 anos de idade e estava há 15 na polícia militar. O sargento estava, inclusive, terminando a faculdade de engenharia porque queria seguir outra carreira e largar a polícia militar. Ele era casado, deixa esposa e uma filha de apenas 5 anos de idade. PMs do BOPE deram apoio à família do policial no IML. Nenhum dos familiares do sargento quis gravar a entrevista. A gente está comentando aqui, o Dr. Carlos, com a experiência dele, está falando que entrar na providência, qualquer tipo de operação, é sempre muito complicada. A gente...